Carnaval 2020 no setor de concentração da Unidos da Ponte Pessoal já animado pra entrar daqui a pouquinho na Avenida Maquete, sabe pra cair É a ponte, ponte, tu és o elo da felicidade, ponte, o tempo voa, vai deixar a saudade Tá certo, a animação tá grande e a expectativa pro resultado O que vale é participar ou a busca do resultado existe? Participando, mas pra conquistar Tá certo, boa sorte Obrigado Tá certo, é a Unidos da Ponte que vai poder desfilar daqui a pouco aqui na Avenida Maquete de Sapucaí E o Rio é festa, e o Rio corre pra Maxi